Fala pessoas do futebol canal do Pedro da Bola. Isso começa do Flamengo e Sevilha. Essa dava a escalação do Flamengo. E vamos para a escalação do Sevilha. Bom, é isso. Já já vai começar o jogo. Se assim, é o jogo de divisão de elite da décima rodada no futebol canal do Pedro da Bola. Então, isso daí está esperando esse jogo. E agora, vamos bola rolar. Isso é o Flamengo e Sevilha. Vamos lá ver a vossa, vai avançando na Henrique. Gol! É o Flamengo. É o que vai do Roma ao começo da batida. O Flamengo é o Bruno Henrique. O Futebol do Divisão de Elite 1 para o Flamengo 0 para o Sevilha Lá vem o Dona Henrique de novo Lá vem o Dona Henrique Vai pra bola do Navas Ele vai pegar na bola Gabriel Gabriel pra fora O Gabriel vai pra fora É só o tiro de meta Para o Sevilha Vai dar o chutão do goleiro Do Sevilha Vai pegando o Sarabia Vai pegar o Rodrigo Caio Ele vai esperar Aí ele se pega do goleiro Vai dar mais o chutão Vai jogando o Felipe Luiz Vai pegando o Ilharão Vai pegando o Gabriel Olha o Pedro Gol É isso Flamengo Flamengo 2 a 0 Flamengo e Sevilha Flamengo e Sevilha Esse é o Divisão de Elite Vai pegando o Gomes E se daí Me dá o erro E vai É o arremesso Do Do Flamengo Léo Pereira Vai pegando o Gabriel Vai pegando o Gabriel Vai pegando mais uma vez Ele tá indo É mais um arremesso do Léo Pereira Do Flamengo Pode ser o Gabriel É o vetor Ribeiro E desespauma o goleiro Do Sevilha Ele bota Escanteio para o Flamengo Escanteio para o Pereira Vai pra cobrança O Ilharão Gol É o Flamengo A bola Vai pegar a noite Do Sevilha Pereira E o Flamengo Gol E o Flamengo Ele sai do time Do meu lado 3 Sai o Flamengo 0 para o Sevilha Vai dar cuidado Com esse gol Olha o Dona Henrique Gol É Karim E o Hebreiro Está acabando o primeiro tempo E acabou É intervalo de jogo 4 para o Flamengo 0 para o Sevilha Vai sair o Bom, vai sair o Everbanega Não sei esse nome que vai entrar Vamos começar este segundo tempo Em Maracanã 4 para o Flamengo 0 para a Sevilha O Pedro O Dona Henrique Dispama o goleiro O Everton Ribeiro vai pra fora É pra fora Ele vai o tiro de meta Para o Flamengo Olha só Ele dispalma o goleiro Ele bata Isso faz quase o gol É só o tiro de meta Para o Sevilha Ele bateu quase No cruzado no gol Vai pegando o Gabriel Lá vem o Gabriel Lá vem o Gabriel Golaço GOOOOOOOL É um Homemão Ele faz o golaço do Gabriel Ele faz o leado do show Sim, o Adão Bom, vai sair o Ressouros Novas Entrada do Rock Mesa Que vai entrar o Rock Mesa Jogador de Sevilha O Flamengo goleia de 5 a 0 No futebol canal do Pedro da Bola Obrigado para você Me empresta o vídeo Então Ele vai pegar Um arremesso Mais um arremesso Do Flamengo Lateral para o Felipe Luiz Pega o Vakli Ele pega o goleiro Vakli Vai me dar mais chutão Vai para o Bola Léo Pereira Olha o goleiro Diego Alves Olha lá O Gabigol Olha, você vê Ele errou Mas Despalma o goleiro demais É escanteio Para o Flamengo Olha o Gabigol Me dá erro É isso Ele vai me dar Olha o Léo Pereira Ele pega Eu pego Meu Deus O corte da zaga Olha a Rascaeta William Arão Diego Alves Ele pega o Rodrigo Caio Everton Ribeiro Ele pega Mas ele do chutão Ele dá passe errado Ele dá ali Olha o Everton Ribeiro Olha o Gabigol Olha o seu Olavão Pedro Ele me dá esse erro E vai me dar quase o gol Ele Olha ele Ele vai Ele vai Ele bata na rede É só o tiro de meta Para o Sevilha Vai dar o O O O do Aí do Vakli Para o passe do Carrico Ele pega Mas ele pega Ele pega O Thiago Maia Ele pega O que já Me dá esse passe errado Lá vem o Gabigol Olha o Olha o Pedro Gol É o Flamengo Isso faz goleada De 6 a 0 Flamengo e Sevilha É no Divisão de Elite Isso faz goleada 6 para o Flamengo 0 para o Sevilha É Divisão de Elite Isso é E acabou Acabou É o Flamengo Ganha por 6 a 0 Contra Sevilha É isso O craque da partida Pedro Bom Vamos ver as classificações Deu 4 para o Tilsia 2 para a Valência 4 para o Atlético de Madrid 0 para o Milano 4 para a Roma 1 para o Milan 1 para o Arsenal 0 para o Lazio 5 para o Manchester United 0 para o Liverpool Que Ainda bem Que o Tilsia Subiu Ao Liverpool Na Liverpool Na zona 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 da derrota É isso E acabou Nós temos aí Futebol no canal Do Pedro da Bola Que emoção